É, nesse aspecto o Júnior tem toda a razão. Pela circunstância do jogo, o Santos vem de novo com o Neymar. Tenta o drible, o Neymar levou pro pé esquerdo, trouxe pro pedal, o bonito, caiu e é penalti! Colala-se no Neymar! Pedalou bonito, o Leonardo da cima apontou! É penalti pro... lembrou o Rominho naquele lance do jogo do Corinthians com menos números, com número menor, perdão, de pedaladas, olha. Vai ser uma, uma só. E aí não tem jeito, né, gente? Tem jeito, penalti claríssimo, vamos acompanhar, olha. Agora. Você vê o goleiro Lee, que tá substituindo o titular via afara o colombiano. E ainda mais menino, o Neymar pra cobrança do pênalti. O Gaciba conversou com o Lee, vai o Neymar pra cobrança do pênalti. O Santos pode ampliar a vantagem pra 2 a 0. Você vê a concentração do menino Neymar, aos 18 anos. Vai buscar o 12º gol dele na Copa do Brasil. Já está autorizado o Neymar. Partiu pra bola o Neymar, de pé direito, defendeu Lee! Fez a leitura perfeita, o Neymar tentou a cavadinha. O Lee saltou e ficou com ela, impressionante! Uma defesa nesse... Olha o Lee! Neymar! Aí cavou! E o Lee ficou e fez a defesa. Pra lembrar o louco Abreu, por exemplo, né, que não é o inventor, mas... E o No Butcher... ... A CIDADE NO BRASIL